Música A senhora só de confiança, o ladrão vivo do suor Naquela casa me joga a pó, naquele traço de amor há medo Isto não tem mal, é aqui que eu quero estar Eu sei, e tu sabes que isto é o fim Eu sei, e tu sabes que isto não é nada, não é nada Eu sei, e tu sabes que isto não tem mal, não tem nada de mal